Os 188 quilos de cloridrato de cocaína, uma versão mais pura da droga, avaliados em quase 8 milhões de reais, estavam escondidos em um caminhão que saiu do Espírito Santo com destino ao Rio Grande do Norte. A apreensão aconteceu na noite desta quarta-feira durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, na unidade de Mata Redonda, localizada no município de Alhandra. O caminhão foi abordado depois que a polícia recebeu uma denúncia informando que o motorista praticava direção perigosa e estava portando uma arma de fogo. O veículo foi parado pela PRF no quilômetro 107 da BR-101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no momento da abordagem, o condutor, um homem de 37 anos, estava agitado e já desceu do caminhão dizendo ser trabalhador. Os policiais iniciaram uma busca detalhada para encontrar a suposta arma e identificaram um fundo falso onde toda a droga estava escondida. A quantidade da droga que estava sendo transportada chamou a atenção dos policiais. O cloridrato de cocaína é uma versão mais pura da substância. Os dois homens que estavam no caminhão, o motorista, um homem de 37 anos, e o passageiro, um homem de 20 anos, foram presos em flagrante e deverão responder por tráfico de drogas. Eles, toda a droga apreendida e o caminhão foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em João Pessoa. Legenda Adriana Zanotto